Música 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 Sentindo a sensação Sentindo o furo do mar Um dia eu sonhei que o rei Fui privilegiado pelo mar Um dia eu sonhei que o rei Fui privilegiado pelo mar E nesse sonho eu tava presente a galera Cobre, marinha, chão, vira lá e vira por ela Mas também o reggae é nossa força Nunca mais vai acabar E a melhor maneira da gente poder lutar Não, 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 não Um dia eu sonhei que o rei Fui privilegiado pelo mar Não, 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 não A melhor bandeira da gente poder lutar Não, 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 não Um dia eu sonhei E aí 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 E aí